Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais uma live, tudo bem com vocês, boa noite ou boa tarde né? Iniciozinho aqui da tarde, finalzinho da tarde, jogando aqui Gigantic, eu tentando jogar fazer uma live aqui de Gigantic porque é o seguinte, o Gigantic é um jogo desenvolvido por uma empresa chamada Motiga, uma empresa meio indie e tal, pequenininha, que está disponível apenas para Windows 10 através da Xbox Live, e eles estão distribuindo, opa, match found, vamos lá jogar, e é difícil, você espera uns 6, 7 minutos até conseguir, na verdade, até você conseguir encontrar uma partida, isso quando todo mundo consegue encontrar a partida ao mesmo tempo, vamos ver aqui, esperando outros jogadores para confirmar, se um desses jogadores não confirmar, você entra na Kill de novo, vamos ver, boa noite galera que está chegando na live, sejam bem-vindos aí, acho que deu merda, deu ruim, então é difícil cara, você até mesmo gravar lá, aí você entra na Kill de novo, então é difícil você gravar live, vocês podem ver que tem poucas lives do Gigantic rolando, exatamente por causa disso, você consegue, sei lá, em umas duas horas, uma hora aí de live, você consegue jogar umas três partidas, duas partidas no máximo, umas três partidas assim, entendeu, então é complicado realmente, mas a galera pediu e eu resolvi fazer essa livezinha aqui gigante, lembrando que o jogo está em beta, mas você pode pegar uma key, uma chave, é só dar uma olhada aí no canal, eu fiz um vídeo explicando como é que você pode pegar uma chave para você jogar o Closer de Beta, mas tem essa restrição do Windows 10, Gigantic está disponível só para quem tem Windows 10 através do Xbox Live, e aí a gente fica esperando, vamos esperar aí alguns minutos para ver se a gente consegue aí encontrar uma partida, nesse meio tempo, vou mostrar aqui algumas coisinhas aqui do jogo, que eu já mostrei também em vídeo, mas vou mostrar aqui para a galera também, vamos lá, criaturas, eu fiz um vídeo do tutorial aqui no canal, explicando como é que é a mecânica de funcionamento, como é que é a mecânica do jogo em si, como é que você pode jogar, quais são os recursos, como é que funciona exatamente o gameplay dele, as criaturas você tem, algumas criaturas que em determinados pontos, opa, vamos lá, vamos torcer, vamos torcer para ver se a gente consegue jogar aí, e essas criaturas você consegue sumonar elas em determinados pontos dentro do mapa, e essas criaturas podem identificar qual é o inimigo que está próximo, podem rilar você em área, ou podem atacar o inimigo, vamos lá, até vai dar ruim de novo, boa noite galera que está aí chegando na live, muito obrigado aí pela presença, deu ruim hein, ah, estou dizendo, é difícil cara, opa, entrou em outra aqui, vamos lá, acho que dessa vez vai hein, quando começa assim muito rápido ela vai, a gente encontra a partida aí, e eu já joguei com alguns heróis, Lucas Ribeiro, boa noite, gigante que não está disponível na loja, está sim cara, é uma merda, você conseguir instalar, assim, não é uma coisa simples, não é uma coisa que está na cara, você tem que chegar no Xbox Live Lucas, ver lá no canto superior lá, no canto superior direito, você acessa através do seu navegador, do seu browser aí, tem um sinalzinho de mais lá, ver se você consegue, vamos lá, vamos escolher aqui um herói, aqui, aqui, o tanque, o tanque, o tanque, ah, compadre, vamos jogar com esse bichão aqui, HK206, o jogo tem vários heróis, tá, cada um tem a sua especialidade, um é tanque, o outro é melee, o outro é suporte, aí essa vadaxa aqui, por exemplo, ela é uma suporte, ele é suporte, Anklosven é um healer, então, é, mas a gente está com pouco DPS cara, DPS mesmo só tem isso aqui, entendeu, eu sou um tanque que dá tempo, essa aqui é uma suporte também, ih cara, vai dar ruim, irado World Games, é um MOBA, é um action MOBA, Siflap Jack, boa noite cara, obrigado aí para assistir a mais uma live, seja bem-vindo, olha lá, começamos, vamos lá, qual é o objeto, aqui, aqui eu já vou sumonar uma criatura, eu vou sumonar o Cerberus, porque que eu estou sumonando o Cerberus, ele em área, ele vai identificar aqui nesse pequeno mapa, aqui do lado direito, se tem algum inimigo chegando perto do nosso guardião, sumonei, está vendo ali, ele já mostra naquela área ali, aqui eles já jogaram um heal aqui cara, opa, já tem uma galerinha ali, já joguei tudo errado, tá, agora sim, agora sim, agora sim, aperto o Air, fiquei no chão, aberto aqui ali, mas está complicado, 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 complicou, complicou, deu ruim, deu ruim, deu ruim, sai fora, sai fora, correu, ah, morri, você quando você upa, você faz upgrade, tanto dos seus talentos, que são suas passivas, quanto também das suas ativas, as esquivas ativas, cinto de dano e não, arma penetration, isso aqui é bom, isso aqui é bom, vou conseguir upar mais um, e o Conchard shots for increase damage, certo, 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 Amanda aqui está, está bom, vamos lá. O Harry, o," simulation", ele tá,oda aqui está complicadinha, o nosso guardião, não, o guardião inimigo está avançando, a gente tem que proteger o nosso guardião, Não tem nenhum inimigo chegando Tranquilo, está tranquilo Estou vendo uma movimentação ali Não pode deixar o inimigo chegar aqui para atingir nosso guardião Tranquilo, está tranquilo, eu não vou conseguir não Então vamos lá, vamos para a porrada, tem porrada ali Bom, deixa eu desarmar aqui Vamos lá, dá uma reladinha aqui A merda cara, é que o nosso time está sem DPS Tem tanque, sou eu Deixa eu ficar no chão porque eu aumento minha Meu dano, eu aumento minha defesa Tem um range absurdo cara, esse bicho Mata, mata, eu não matei Ih outro, fodeu Ficou bom que igual a mim E eu estou sem healer Fodeu É, na verdade cara Se eu estou curtindo essa experiência com MOBA Eu gosto desse tipo de jogo Entendeu O que eu não gosto é de LOL e do Dota É só isso MOBA eu gosto Eu gosto do SMART por exemplo Caraca velho Vai, 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 vai Ah pronto, lindo Consegui, alcancei o level 4 Vim para cá O time deles está muito ruimzinho Os caras já não conseguem Chegar perto Agora conseguiu chegar Ou não Cadê eles Não tem Tá feia Ah, já foi A cara, com isso aqui, dá um soco. Foz, 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 tem que correr um. E? Ai, 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 ai. Morde aço. Tá ganhando a partida ai? Opa, e ai? E? Tá ganhando ai? Consegui entrar numa partidinha aqui, vamos ver. Só tô logando. Gigante, né? É, tô no guide, por enquanto. Eita ferro. Pô, o negócio vai se... Fudeu. Já tem outro atrás me atacando. Corre. Eita ferro, outro aqui. Fudeu, mané. Fudeu, maluco. Fudeu. Levando dano. Cadê o Rio nessa merda, velho? Fudeu. Fudeu. Vem escravar. Fudeu. Tem que encontrar um rio aqui, velho. Aqui, aqui. Tá aqui, aqui. Tá jogando um personagem? Cara, eu consegui jogar aqui com o... com o tanque. Aqui é o parque de Minotauro? Não, a máquina. Ah, sei qual é. Até se terminar, me aviso. Aliás, cadê meu time, cara? Ah, só tem eu jogando, velho. Incrível, cara. Eu tô procurando meu time aqui e meu time debandou, velho. Inacredito. Entrou um. Só tem dois jogando aqui, velho. Depois você me passa o nick. Vou adicionar aqui. Aí depois você passa um teste, velho. Puta, agora fudeu. Agora eu vou cair. Cheio de negocio de atacando, fudeu. Agora sim, 3 contra 3 o time. Que aconteceu? Minas rival estão abandonando. Tô o único que ainda mais amado. Olha o que aconteceu. Minas rival caem. Minas rival caem. Conecto de gigante set has lost, please try to log again Vamos ver Boa tarde, boa noite galera que está chegando aí na live Gabriel Hurt, Diego Cruz, sejam bem-vindos Júnior, João Otávio, Caio Madeira, Robson Machado, sejam todos bem-vindos Estou tentando jogar aqui o beta do Gigantic O jogo é da hora cara, eu gostei bastante do jogo Se eu conseguir jogar, vou ter que reiniciar aqui, calma, vou sair Vou dar um kit aqui e voltar Logar novamente Diego Cruz, estava na seleção de herói e caiu Ué cara, eu acho que de repente caiu hein, a Xbox Live caiu Snacker, boa noite cara, seja bem-vindo, quero jogar isso É, eu também Ora que coincidência, você que eu também quero É free? Maybe a part of a matching process Como assim cara Não foi Caiu Meu Deus do céu Por isso que tem pouca live do Gigantic rolando Deixa eu abrir aqui a janela porque está brabo Está um calor desgraçado aqui TR Cruz, boa noite cara Felipe Silva, boa noite, sejam todos bem-vindos Vamos lá, vamos lá que dá Pensamento positivo Felipe Silva, game parece da hora É maneiro cara, o jogo é maneiro Gostei bastante dele Dá um loading louco Loading, está dando um loading ali Nossa senhora Que bug louco é esse cara O que aconteceu aqui Eu sei que eu estou morto É óbvio que eu morri Bugou Snake, eu já jogou Heroes of the Storm Joguei Não gostei muito não Questão de gosto mesmo Foi Eu voltei na mesma partida Que loucura Vamos lá Eita céu, fodeu Vou morrer Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Pô o cara está com o Healer ali Aí é foda Vigila aí Vigila aí Vigila aí Cumpadre Arma 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 Porra E aí Vai vir Vai vir ou não vai vir Vai vir ou não vai vir Tô com um lag monstro aqui, cara. Level 5. Eu vou seguir aqui esse healer aqui, esse buffer aqui. Nós estamos quase perdendo. Dificilmente vai ganhar spot. O guardião está pronto para atacar. Posso acuntar? Caraca, já está quase quadra a quadra. Bora, bora, bora. Metallica BR. Cara, eu não consigo deixar o jogo em tela cheia. Não sei o que é. Aperta ALT ENTER. Testa isso. Aperta ALT ENTER. Vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui fazer alguma coisa aqui. Vamos lá. Conforme eu estava falando aqui no início da live, cara, é difícil você fazer live do Gigantic. Porque você, para você encontrar uma partida, demora tempo, entendeu? Fora os bugs que dão, né? Agora vocês acabaram de ver um bug sinistro aí. Terra e Creels, onde eu consigo um aqui? Vê no meu canal, tem um vídeo que eu mostro como é que você pode conseguir um aqui. E não sei se ainda tem, tá? Matheus, boa noite. Esse jogo é tipo o Paladins? É o mesmo. Ele é mais puxado para o Overwatch. O Paladins tem uma pegada um pouquinho diferente. Mais tarde, ainda nessa live aqui, a gente vai jogar Paladins. Que é mais tranquilo de jogar, tá? Snake, é o gigante que vai ser free. Olha lá, fica na kill e fica nisso. Fica na kill, fica procurando. Vou continuar mostrando aqui, ó. Shopping, a loja. Os heróis que tem no jogo, ó. Eu já joguei com vários deles aqui. Fiz vários vídeos no canal também, tá? Fiz uns 4 ou 5 vídeos. É só vocês procurarem aí no canal. Ah, lembrando, tá, galera? Aqui na descrição do vídeo tem um link de um sorteio que eu vou fazer dia 28 de 200 reais em jogos na Steam. Tá ok? Então tá o link do vídeo aqui embaixo que vai te dizer como é que você pode fazer para participar, aumentar a sua chance de ganhar, etc. Diego Cruz. Não, você consegue mudar as configs de vídeo? Consigo. Aqui. Só que aqui de display mode, você mudar de full screen para window, ele não funciona aqui. Não sei por que. Tá bugado isso. Tenta mudar, cara, o Metallica. Tenta mudar aqui, ó. Aspect ratio. Pode ser isso aqui, cara. Tenta mudar o aspect ratio. Robson Machado. Boa noite. O estilo cartoon não confunde a visão, não? Confunde. Confunde. É muita cor, entendeu? É muita... Isso tira um pouco a tua visão, às vezes. Aqui os heróis. Lord Knoss. Que é um melee. A Beckett. Essa aqui eu já tenho ela, já a destravei. The Margrave. Eu já joguei com ele. É um tanque. Muito bacana de jogar com ele. E money. Isso aqui é a Sniper. Eu tô juntando dinheiro. Tá vendo aqui? Eu tô com 7.687. Pra comprar ela. Porque ela não é fria. Eu tenho que comprar. Eu tenho que destravar. Ela custa 12k. É a Sniper. Olha o dano que ela dá. Esse aqui é o outro caboclo que dá um dano terrível, cara. Embora ele esteja... Aqui o ofensa seja pequeno. Ele tem muita mobilidade, entendeu? Aqui é o que eu joguei agora. Ou tentei jogar. Né. O HK206. Ele é um tanque. Defensivo. Mas ele é um shooter. A Trip. Que é assassina. Voldem. Que não é nem muita coisa nem pouca coisa. Diz que é um suporte com shooter. Ele summona uma cópia dele também. Mas o que aqui? Aqui é o Wu. Yu. Wu. É o Wu. Sei lá. É um melee assassino. O Charnok. Muito legal esse Charnok aqui. Ele é um DPS caster. Esse aqui é o Uncle Sven. Joguei também com ele bastante. Ele é um suporte né. Ele. E o. E o. Os heróis. Eles tem todos. Uma pegada assim humorística. Entendeu? Na. Na movimentação. No gameplay. Nas habilidades. Mozu. Tá vendo? Ele é um DPS caster também. Que tem as skills dele ó. Tá mostrando as skills dos heróis. A Vadashi. Que é um suporte healer também. Mas tem uma outra suporte aqui. Ah. Isso aqui é a Griselma. A Griselma é uma Summoner também. Ela sumona as mãozinhas no chão. Tá. Tipo um. Tipo um engenheiro de um MMO comum que a gente tá acostumado ali. Xenob. Essa aqui é a melhor suporte que tem no jogo. Eu acho. Olha os skills dela. É. Chupa a vida. Do. E o rio do inimigo. Opa. Vamo lá. Vamo ver se a gente consegue com a partidinha boa. Despregado é PH. Como fui parar aqui? Não sei cara. Se você não sabe. Muito menos eu. Obra Divina. Snak. Você curte arqueijos? Sim. Eu jogo arqueijos desde coreano. Eu jogava né. Eu parei de jogar arqueijos faz um tempinho. Lord Thamus. Bom dia cara. Boa noite. Bom dia. Salve. E aí. Olha lá. Another play declined in the match. Aí continua. Aí você entra de novo. Novamente vão ter que esperar etc. Vamo continuar mostrando aqui os heróis. Eu parei em qual? Parei na Xenobia. Skills da Xenobia. Vamo embora. Vamo ver se vai. Ainda vale a pena jogar arqueijos? Depende cara. Arqueijos você tem que ter tempo e dinheiro. Ou. Tempo ou dinheiro. Tá. Se você tiver bastante tempo livre. Porque o jogo ele necessita de tempo. O arqueijos é um jogo mais hardcore. Ele não é um jogo casual. E se você não tiver tempo. Você pode comprar as coisas com dinheiro. Se você não tiver nenhuma coisa nem outra. Como é o meu caso. Eu não jogo. Parei de jogar. Olha lá. Declined. De novo. De novo. Vamo embora. Richard Mota. Entrar no site Alienware. Tem 2k de Q ainda. É o mesmo site que eu coloco no meu vídeo. Opa. Vamo lá. Join. Join match. Vamo lá. Vamo brincar. Boa noite galera que está chegando aí na live. Sejam muito bem vindos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ok. E também participar do nosso grupo no Facebook. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Opa. Vamo lá. Pô. Já pegaram a Beckett. Olha lá Sniper. Vai ter Sniper hein. Opa. Vou pegar a Beckett. O cara soltou. Peguei. Agora sim. Agora tá melhorzinho. Nós temos uma Sniper. Só tem eu de DPS. A Sniper cara. A Sniper ela é uma DPS de single target. Seria bom se tivesse outro DPS melee aqui no grupo. Agora uma coisa que existe em relação ao Gigantic. Que tem no Paladins. O Paladins está focando nisso. É o eSport. Tá. O Paladins você tem lá um modo de jogo. Que você forma uma party. E você vai lutar contra outra party. Eles vão focar nisso no eSport. No Paladins. O Gigantic ainda não tem nada relativo a isso. Não tem como você fazer um. Um campeonato. Entendeu. Snaker. Xbox e PC. Mas pro PC tem que ter. O Windows 10. Vamos lá. Vamos ver se não vai bugar agora. Vamos ver se a gente consegue fazer uma live decente. Pelo menos uma partida decente. Vamos lá. Vamos. Vamos no século de guerra. Vamos ao paciente. Algumas criaturas para dar o maior do que eu dar o poder. Algumas criaturas para dar o poder. Algumas criaturas para dar o poder. O poder. Aqui vai. вас. HILLER. Compar o healer aqui. Metir um healer lá. Beleza. Vamos lá. Esse tanque aqui sabe jogar. Vamos lá. Nossos criaturas estão escurridas. Não adianta, tá com o escudo. Ai, matei. Ai, quase que eu mato. Ah, não matei. Eu vou lá atrás bicho, eu vou lá atrás, eu vou atrás. Não, não vou atrás, não vou atrás não. Escape, foge, foge, foge. Fudeu. Ah diabo, é isso mesmo, tem um assassino aqui. Uma criatura está atingida. Não vai cair, não vai cair, não vai cair, não vai cair. Que forte. Caraca, velho. Não vai cair, não vai cair. Não vai cair, não vai cair. Puta que morra. Tá vendo? Granadinha. Tão muito poder. É hora de atacar. Não adiantou muita coisa. O assassino ali, o assassino sai fora, velho. Eu estou esperando por muito tempo. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo atrás, vamo atrás. Não, 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 aqui. Opa! Tem que atacar, tem que atacar o inimigo lá, velho. Tu tá indo pra onde, seu corno? É pra lá! Ah, tá explicado pra onde é que o cara tá indo. Rápido, pô, tem que atacar. Ah, porra. Ah, não deu, não deu, não deu e fodeu. Não deu e fodeu, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Morrer. Vamo lá. Que chance. Eu quero isso aqui, cara, ó. Tem que pegar isso aqui, ó. O canhão explode com impacto. Agora sim. E depois vai pegar a granada. Pô, tá morrendo, filho? Vamo ver, vamo ver. Tem nego aqui, vamo lá, vamo lá. Ah, o cara tá com escudo. Tá com deflete, pô. Não adianta atirar, velho. Sai fora, sai fora. Ah, morri. Quase que eu macho assassino. É isso aqui que tem que pegar, ó. Poison. Poison na granada. Opa. Nosso guardião vai ser atacado. Tem que proteger o guardião. O guardião inimigo tá atacando. O guardião inimigo tá atacando. Porra, de novo, você? podendo... Você tem conca Kenny... vai podendo... Boa, vamo! É isso aqui, t' no Brasil. Morrí, Jarp. Morre! Morre diabo! Um criatório está em pera. Ah, fugiu né? Sai fora! Sai fora! Sai fora! Tá fugindo da onde? Tá indo pra onde? Sai da, sai da frente, Chacho! Ah, caralho! Nossa senhora aí, bugado! Nossa, tem um tecão nas costas com ele! Nossa, matei! Ah, diabo! Fui matei e morri! O assassino me pegou! Granada, low cooldown. Canhão tem mais 2 de ammo. Importante isso. Ahn... Maior área... Jetpack aqui. Dura mais tempo. Acho que é isso, né? Tem mais nada ao patrão? Não. Só que a gente tá perdendo a partida, né? Nossa senhora... connections a outros. Cara, ninguém vem ajudar, cara. Impressionante. A Criança está sob ataca. A Criança não é Criança. Vai, 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 vai. Conte com o dele, velho. A Criança, ela deve. Vai lá, ele tem que tirar essa criatura daqui. Agora bota outra criatura aí. Sumona a criatura aí, Jota. Certo. Pato aí. Sai fora, sai fora já. Corre. Vamos lá, agora sim. Tem que atacar. Nosso Giant está lá. Vamos embora. Speedball. Vai, 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 vai. Vai, vai. Muita atrapalha. A gente foi atacada. Vai para lá. O avião está abaixo. Estranque seu coração agora. E aí. Isso. Boa. Foi a sniper. A sniper lá. Lá voando. Lá da cana do caralho atacando. Eu não sei. Parar de pular, diabo! Morre! Fudeu! Colou em mim e fudeu! Vamos lá! 30% da arma de penetração. Estou com a ult liberada. Para lá, para lá, para lá. Está empatada, quer dizer, está empatada a partida praticamente. Tempo que dominar esse aqui. Tempo que dominar esse ponto aqui. Ah, não! Vou jogar ult lá mesmo, foda-se! Nossa senhora! Que dano é esse? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que violência é essa, mano? Ah, porra! Não deu certo! O contrário é aqui! Olha lá! O guardião inimigo está atacando, olha lá! Está foda, hein? O guardião inimigo está atacando! O guardião inimigo está atacando! com a porta! O que você quer se derrubar? O guardião inimigo está atacando! O guardião inimigo está atacando! Não, tem que atacar, tem que atacar. Esquece PVP, porra. Ataca a porra do guardião inimigo. Isso. Agora sim, agora sai fora. Não sai fora. Fudeu. Agora, agora, vem com o meu. Reladinho aqui. Tem nego aqui, ó. Vixe. Chegou perto, colou, cara. É foda. Essa assassina colou, já era. Daqui a pouquinho, galera, eu respondo aqui as perguntas no chat, mano. Tem que aproveitar, porque consegui o jogo, aquela merda. Consegui, encontrei uma partida. Agora, tá pau a pau, cara. Level 8. Vamos lá, tem que destruir isso aqui. Beleza. Vou lançar a ulti, lancei a ulti. Dá dano. Ae! 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 Se inscreva. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri